Oi gente, eu sou a Nilda Pereira, bem-vinda ao meu canal, meu cantinho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre suculentas que são de difícil cultivo pra mim. Eu vou falar pra mim porque assim, varia muito, né? Por exemplo, eu tenho dificuldade com a metálica e outras aqui, mas pra muitas pessoas tem muito sucesso com a metálica. É muito fácil, tem gente que coloca a metálica lá no quintal e ela vai embora. E aqui, se eu deixar essa aqui na chuva um dia, me aparece um monte de fungo, de olho negro, de pinta pra todo lado. Então, essa menina aqui me dá trabalho. Eu já tive muito mais metálica, já perdi umas três e me sobraram essas. Então, eu tô cuidando aqui porque eu acho ela muito linda. Ela tá na categoria de gibiflora, ela fica gigante, maravilhosa. Mas é uma menininha complicada, é. Ela é cheia do xilique. Então, ó, é assim mesmo. Pra mim é difícil, pra você é fácil e assim vai, né? Suculenta é uma caixinha de surpresa. Tem algumas que na nossa mão não vai de jeito nenhum. Essa aqui, gente, também. Esse aqui é o C do Multiceps. Muito lindinho esse menino, tá nesse vasinho de coruja aqui que eu fiz. Muito fofinho, mas pensa que ele não sabe nem ele sabe o que ele quer da vida, né? Porque, assim, sol demais ele desidrata muito. Sombra demais ele estiola muito. Ele gosta de rega, mas água demais, como toda suculenta, ela apodrece. Esse menino é muito mimado. E se você é inventado de fazer uma mudinha, reze, porque é difícil de enraizar. Eu já tentei enraizar várias vezes, ele perde, ele não enraiza, gente. Assim, muita gente vai ter facilidade com ele. Mas aqui, pra mim, ele é difícil cultivo. É fofinho, é. Muita gente conhece ele como pompom também. Ó, que parece uns pomponzinhos mesmo, né? É o C do Multiceps. Esse menino aqui me dá muito trabalho, viu? E vou tentando aqui, vou cuidar. Uma hora vai, né? Esse outro aqui é um fofo, lindo, maravilhoso. É um Iônio Castelo Paivai Variegata. Eu tenho facilidade com todos os outros, gente. Todos não. Com os que eu tenho aqui, eu cuido e dá certo. Mas esse aqui, eu vou contar pra vocês. Ô, menininho difícil, viu? Também, cheio de xilique. Nem ele também sabe o que ele quer na vida. Assim, eu tô cultivando ele mais numa meia sombra. Ele pega umas três, quatro horas de sol. E tá indo. Porque ele era uma mudinha bem menor quando adquirir. Eu até fiz um vídeo dos Iônios aí, viu? Ele tava uma mudinha bem pequena. Ele cresceu bastante. Então, esse tá evoluindo, né? Vamos ver. Mas eu já perdi uns dois desse. Eu acho ele muito lindo. Agora mesmo, eu tô achando que ele tá precisando um pouquinho mais de sol. E assim, né? A gente vai testando. Uma hora vai, né? Que eu não desisto, não. Outra aqui que me dá um baile é essa aqui, ó. É a Albert Bynes. Essa aqui, gente, me dá uma canseira de verdade, viu? Mas eu não vou desistir dessa menina. É um menino, né? Que é Albert Bynes, então. Muito lindo. Muita gente fala que é muito de fácil cultivo. Mas, em si, eu tenho dificuldade com as graptovérias aqui. Eu já reparei que é do gênero graptovéria. Porque a Albert Bynes é uma graptovéria. E aqui ele funga muito fácil. Ele vai bem. Eu já tive um bem grande. Tinha brotinho no calo. E tudo de repente. Deu tudo ruim, sabe? Espetalou tudo. Não deu certo. Agora vai. Essa mudinha recente. Tem dois bebezinhos ali pequenininhos. Vamos ver agora, gente. Porque eu só vou me aquietar quando eu tiver um vaso grande cheio desse menino. Eu acho ele muito lindo. Se eu tiver, eu vou tentar achar uma foto e colocar na tela pra vocês. Pra vocês terem ideia de como fica lindo e maravilhoso. Outra aqui, gente. Que é uma crássula. Em si, eu tenho facilidade com as crássulas que eu tenho. Essa aqui que me dá um bali. Que é a crássula láctea. Ela é muito chatinha também. Pra enraizar é uma dificuldade. Olha, ex de ferrugem. É complicado essa menina aqui. Mas também, uma hora vai, né? A carangulata, gente. Eu tinha uma plantinha grande. Olha o que me sobrou. Eu fiz uma poda. Eu até fiz um comentário aqui num vídeo que eu fiz. E assim, eu tive que fazer mais poda nela. Porque a podridão no caulo continua evoluindo. E me sobrou isso daqui. Mas eu acho que quando começa assim, é difícil da gente salvar a planta, viu? Olha, eu tive que cortar ainda mais. Vamos ver. Mas eu tenho essa mudinha aqui, ó. Porque essa menina aqui é muito exigente com sol. É sol mesmo. Tem que ser bastante sol pra ela não estiolar. Uma rega bem controlada. E mesmo assim, às vezes dá ruim. Ela é chatinha pra cuidar. Outro calachói aqui. Porque em si, eu tenho facilidade com os calachóis. Mas esse aqui também é uma exceção, tá? Esse é o calachói humlis. Eu já perdi alguns. Perdi não. Porque eu consegui salvar da plantinha que eu tinha, né? Aí eu fiz... É... Porque ele costuma dar ácido central, né? Como todos os calachóis, né? A floração é central. Eles são plantinhas monocárpidas, né? Que fala. E assim, a minha deu... E ele não dava mudinha de jeito nenhum. Aí eu fiz a poda. Aí veio fungo. E deu ruim. Deu ruim mesmo. Aí depois eu tratei e tal. Aí vingou umas mudinhas. Aí tá aqui. Mas eu acho que agora vai pra frente, ó. É muito linda essa plantinha, gente. Ele tá crescendo até rápido agora. Eu já vou separar aqui. Vou dar um vazinho pra ver se ele continua se desenvolvendo, né? Vamos ver. Então... É... Essa daqui também, gente, ó. Essa aqui é a dorete. Pensa uma plantinha difícil aqui pra mim. Eu já perdi umas duas. Essa aqui tá podada. Porque eu tive que fazer uma poda de emergência. Porque o calo começou com podridão, né? E... Porque a dorete não gosta muito de água. Isso eu sei. Mas... É chatinha essa menina aqui. Na minha mão aqui ela é difícil. Tá aqui. Ela enraiza e não enraiza. Vai pra frente e não vai. Vamos ver, né? Tá difícil o negócio. Mas uma hora vai também. Essa aqui, gente... Que é uma luta também. É uma luta. Mas agora eu tô até feliz com ela, viu? Ó... Essa aqui eu tive vários beozinhos com ela. É... Ó, quebrou a hastezinha. Ai, dó. Ó, quebrou. Eu tava feliz aqui porque... Ela começou, né? As hastezinhas de muda, enraizou. Eu fiz um videozinho falando sobre ela. E assim, quando eu fiz... Ela não tava se desenvolvendo de jeito nenhum. Tava super parada. Em vez de evoluir, tava minguando, sabe? Quando você põe... Tá com uma plantinha que em vez de ir pra frente, só vai ir. Então... Aí eu fiz uma poda radical. E assim... Quando eu fiz a poda, botei no vazinho maior... Acredita que a minha... Tinha uma lagarta. Conseguiu entrar dentro do vaso e tava comendo. Comeu, acho que uns dois caules dela por dentro. Aí eu perdi as duas. Aí eu coloquei, troquei o substrato. Mudei de vazinho, coloquei nesse vazinho menor e agora ela tá indo, ó. Essa mudinha aqui, gente, eu vou tentar enraizar. Mesmo pequenininha, desse jeito aqui, ó. Porque ela, quando ela tá assim, ela tem que enraizar bem. Essas hastezinhas aqui, ela vai bem. Vamos ver, né? Mas tá muito pequenininha. O certo é tirar essas hastezinhas aqui, quando ela tá maiorzinha. Mas eu sou meio assim, meio destrambelhada. Ai, ai. Calma, Nil. E outra aqui, gente, é essa aqui, ó. Essa aqui é uma linda. É muito fofa. Mas também, ela é muito fácil de fungar. Essas aqui eu cultivo ao tempo. Eu tenho outro vazinho ali, que eu cultivo num local que não pega chuva. Mas são todas mudinhas de folha. Titubãs aqui eu sempre tenho de monte. Por quê? Elas fungam bastante, então todas as folhinhas assim eu ponho pra brotar. E ela brota muito bem de folha. Ela é muito linda. Ó, ela tem uma semelhança, gente, muito grande com essa daqui, ó. Ó, essa aqui é a Lola. E essa é a Titubãs. Parece bastante, não parece? Ah, gente, até que confunde, viu? Essa é uma Titubãs e essa é a Lola. Muito parecida, né? E ela é muito lindinha. Só que é muito chatinha também. Mas eu amo essa menina e não desisto do cultivo dela, não. Essas aqui tá aguentando, ó. Tá firme e forte. Ela dá muito bracinho de muda também. Tá vendo ali, ó? É mudinha dela mesmo. Uma hora vai. Ela se acostuma e vai. E essa outra linda aqui, gente, que eu já falei dela várias vezes, que eu tenho uma verdadeira paixão nessa planta, só que ela não gosta de mim. É a Fred Ives, que também é uma Graptoveria, viu? A Titubãs também acho que é Graptoveria, viu? Eu vou confirmar, mas eu acho que é Graptoveria sim. Ela é muito fofinha, muito linda. Muita gente fala que ela é super resistente, tem arrodo no quintal. Mas aqui, pra mim, a mesma proporção que ela brota, ela afunga, viu? É assim. Eu tô nessa luta aqui agora com esse vazinho. Eu tenho várias outras mudas, porque é igual a Titubãs. Ela afunga, bota pra brotar. Ela afunga, bota pra brotar. Eu acho que já tá uma questão de genética aí, né? Que a planta já tem aquele DNA de fungar. Sei lá o que acontece aqui. Mas, uma hora vai também. Outra também, que é outra Graptoveria, é essa aqui, ó. Essa manchadinha linda aqui, é a Douglas Ante. Pra mim, também, essa menina aqui não é fácil não, viu, gente? Ó, essa aqui é um caulezinho de uma que eu tinha, que eu fiz a poda. Eu perdi a cabeça, ficou aqui, ela brotou essas mudinhas. Porque acontece, viu, gente? Mesmo, às vezes, você fazendo todo o processinho de esperar cicatrizar, Tá? Ou até mesmo esperar sair raiz, pra depois plantar, às vezes, acontece, viu? Nada na vida é 100%, né? Nem a gente é 100%, né? Imagina uma plantinha, né? Então, mas eu não tenho medo de fazer poda, não. Aquela Albert Barnes mesmo. Eu só tô esperando que eu gosto de fazer poda na lua cheia. Eu vou fazer a poda dela, pra ver se ela me dá muda, pra eu poder ter meu vaso cheio, né? Porque ela faz mudinha de folha, mas as mudinhas de folha não crescem tão rápido quanto as de poda. As de poda vai mais rápido. Então, por isso que a gente, pra grandes produtores aí mesmo, só faz muda por poda, né? Outra aqui, gente, que eu tô quase chorando aqui, é esse aqui, ó. Eu botei até um enfermeirinho aqui do lado, mas não teve jeito, não. Fungou. Eu tinha três mudas dessa. Eu já via, ele tava num vasinho de plástico. E na composição do substrato tinha vermiculita, né? Que eu acho que não funciona muito bem pra suculenta, não, né? Aí, enfim, eu com medo de mexer no vasinho, eu deixei no mesmo substrato que ele veio, no mesmo vaso e tudo, né? Só que ele começou, né? Ficar amarelo as folhas e tal. Aí eu fui e mudei. Mas acho que já era tarde demais que ele já tinha começado a afungar, né? Fungou um já. Esse aqui também, ó, já tá... Ó, tá vendo? Já era esse aqui também, ó. Já era. Não adianta nem fazer nada. Não dá pra salvar mais nada aí. Me sobrou essa mudinha. E esses outros aqui também. Pra quem assistiu algum vídeo aí, lembra que ele estava nessa mesa aqui. Só que aqui, essa mesa, gente, depende da chuva que vem, pega a chuva aqui, tá? No mesmo respingo, pega. E uns dias atrás choveu bastante aqui. E ele pegou muita água. A bacia que tava com eles pegou muita água. Eu perdi uns três. Aí eu decidi mudar o substrato. Porque ele já tava no substrato. Estava com bastante pedrisco e tal. E mesmo assim, muitos... É... Perdi uns três, né? E agora mudei de novo aqui. Botei nessa bacia de cimento. Que é bem... É... Respira bastante. E o substrato aqui, ó. Tá 80% de pedrisco. Pedrisco, carvão. E vou ver se vai, né? Ó, perdi o calcário. Eu perdi um desse. Eu perdi um desse aqui. E é esses meninos aqui na minha mão. É de difícil cultivo, viu? Sem pervivo. Então, eu perdi vários aqui e perdi dois odites. É complicado, gente. Porque assim, no cultivo da suculenta, todo mundo sabe que todo mundo tem perda, né? Por isso que eu dou até uma dica. Faça mudinha, gente. Sempre que tiver oportunidade, faça muda. Sempre que eu adquiro uma suculentinha nova, eu tiro folhinhas pra brotar. Pra mim, já garantia a minha espécie, né? Se caso venha acontecer alguma coisa, eu tenho uma nova plantinha, né? Esses aqui, o sem pervivo, eles fazer muda por folha não dá muito certo, viu? Nem eu. Já tentei, pra mim não funciona. Nem sei se funciona, viu? Nunca ouvi falando. Porque eles dão muita muda. Eles produzem bastante. Quando eles estão no período de atividade deles, eles enchem um vaso rapidinho. Só que o difícil é acertar a mão no cultivo desses meninos. Tem gente que tem facilidade de acertar. E eles são muito lindos. Muito lindos mesmo. Mas são de extremo difícil cultivo. Aqui o odite, gente, foi uma perda que eu tô sentindo, viu? Porque é um sem pervivo, porque ele é mais carinho, né? Então, dá aquela dozinha assim, ó. Mas, enfim, esse aqui que tá, fé em Deus que ele vai vingar. Mas eu tô pensando em colocar ele junto aqui, ó. Fazer um cultivo só. Pra ver se vai mesmo pra frente. E uma hora eu acerto, né? Então, gente, eu sei que todo mundo tem dificuldade com alguma plantinha, né? Porque não é tudo são flores, não. A gente tem, assim, e o cultivo de suculenta é um desafio. E assim a gente vai vivendo, errando, aprendendo. Uma hora a gente vai, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Quem gostou, deixa um like aí pra mim. Eu agradeço. Tchau e até o próximo!